Fala galera, beleza? Mato Gameplay trazendo de volta pra vocês E bom galera, eu estou trazendo pro canal Mais um vídeo da nossa série de Corrida Parkour E hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Dudu Fala aí Dudu E bom galera, o tema de hoje Da nossa Corrida Parkour é Coro vs Ouro, certo? Então a gente vai ver qual é o melhor E no final a gente tira um PVP que nem no último episódio, beleza? Mas então vamos que vamos Beleza galera, eu voltei Bom, já vai começar aqui então, Dudu tá pronto? Vai, então vamos Aí acertei e boa Vamos matar o Dudu ali Ah mentira que eu não fiquei no shift, velho, já morri Ah que droga, olha isso Tô morrendo, tô muito ruim hoje, velho Olha isso Ah mano, olha isso Como que eu tô caindo, tô no shift, velho E aí Dudu Tá indo rápido hoje, hein? Opa Ah não Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não Nossa mano, essa flechada foi muito mítica, velho Acertei muito de longe, velho Você não tem ideia Por quê? Ah Nossa galera, quase que o Dudu conseguiu chegar na segunda parte De sorte que eu consegui acertar ele Ah, olha isso, mano Mano, lagou muito, velho Lagou muito Nossa, agora eu não vou sair daqui tão cedo Por quê? Ah, que eu tô ruim nesse parkour de escada, hein, bicho Mas ele é difícil mesmo Ah, velho Agora o Dudu vai errar um atrás do outro Olha isso, lagou muito, mano Morreu? Ah, velho O que que tá dando de errado? Meu Deus Nossa, quase, hein? O custo? Mostra, velho Eu tô errando Aí, boa Ah, mentira Ah, mano É Zói o gordo do Dudu Por isso que eu tô morrendo Vai, só vai, só vai E bom, galera Deixem temas aí nos comentários Pra gente tá fazendo na corrida parkour, beleza? Mas então vamos que vamos aqui Que a gente tem que ganhar, né? Que a gente tá invicto Que a gente tá em Ô, Dudu, sabia isso? Sabia disso? Por quê? Que eu tô invicto na corrida parkour? Então o quê? Invicto? Ninguém nunca ganhou de mim nessa corrida parkour Matheus não ganhou, você não ganhou Tem que manter Ah, mano, mentira que eu dei esse pulo, velho Eu errei, mano Nossa, que droga Nossa, ó o Dudu ali Deixa eu matar, mata, mata, mata Não, 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 não Na moral Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu fiquei tão assustado Que eu te morro Ai, que bom, né? Que bom Sorte Tem que assustar Tem que assustar Pra ele morrer Você não usa os arcos, não? Não Meu Deus Bom, galera Mas vamos, vamos, vamos Por que você não usa os arcos? Ah, agora ele vai usar Ah, mentira Ai, que droga, mano Nossa Que droga Nossa, mano Você conseguiu acertar eu no ar, velho Você conseguiu acertar eu no ar, velho Eu não uso arco porque eu tô muito ruim Ô, louco Se ruim você tá me acertando no ar Imagina se fosse bom Mas só vai, só vai Ô, Dudu Tô chegando aqui na segunda parte Aí, boa Galera, eu consegui chegar então aqui na segunda parte Então eu vou dar spawn point e eu já volto Então, até já Beleza, galera Voltei Bom, mano Nossa, o Dudu chegou, velho Deixa eu correr Deixa eu correr que o Dudu chegou E... Ah, mano Mentira que eu caí, velho Que droga, mano Ah, olha isso Olha o pulinho que eu dei, velho Nossa Mano O Dudu não pode ganhar Olha isso Ô, Dudu Sabia que couro é melhor do que ouro? E? Sabia que couro é melhor do que ouro? Certo? Não Mentira Ah, mano Olha isso, velho Ele tá muito na minha frente, velho Boa Eu dei um pulo aqui Até que bom Aí Aí, boa Galera, eu vou dar spawn point e eu já volto Então, até já Beleza, galera Voltei Bom, já tá valendo Então, vamos que vamos O Dudu já colou aqui comigo Ah, mano Mentira Pulei errado Nossa Pulei errado Pulei errado Nossa senhora, mano Não acredito Ô, Dudu Você morreu? Não Aí, galera É só reta agora Vai, vai, vai Ah, mentira No último Ah, não Ah, galera Já era, velho Galera O último parkour é o mais tenso Porque eu e o Dudu Desde o último episódio A gente tá junto, mano Olha isso, mano Morri Ô, Dudu Você morreu? Não Ah, que droga Olha onde ele tá, mano Ah, já era Já era Já era, já era Ganhou Ah, galera Que droga, mano Não consegui ganhar, velho Nossa, que raiva, mano Agora eu vou conseguir Quer ver, ó Ah, passei reto, mano Nossa, mano Olha isso Ah, não Mas eu tenho que terminar esse parkour, velho Vergonha Ah, galera Eu não tô mais invicto, mano Que droga Ah, não, galera Ó, o ouro é melhor que o couro mesmo Pelo menos na corrida Agora a gente vai ver Olha isso Tá lagando Na hora que eu chego um pouco mais pra frente Laga Não sei por quê Você também tava lagando? Não É porque o mapa é seu Pra mim tá lagando um pouco Ah, que droga, galera Olha isso Não deu Não, aquela hora eu tinha de tudo pra ganhar, mano Eu perdi no último pulo, mano Que droga, velho Ah, o Dudu ganhou E bom, galera Então a gente vai ali na arena Vai tirar um PVP agora E vamos ver realmente quem é o melhor Certo? Então, até já Beleza, galera Voltei E bom, ó Como eu tô full ouro aqui, ó E o Dudu tá full ouro E como não tem espada de couro, né Eu peguei uma espada de madeira E encantei com o inquebrável 3 E a afiada 3 Porque minha espada não dá nada de dano A Dudu dá mais dano que a minha, certo? Mas então é isso Vamos começar o PVP, Dudu? Vai 3, 2, 1 e... Nossa, mano Que medo, velho Olha isso Olha o dano Nossa, mano Eu fiquei com nada de vida, velho É porque eu acertei dois hits E você não acertou, mano Nossa, não sei como que eu ganhei, velho Na moral Mas bom, galera Peraí Deixa eu regenerar a vida, né? Bom, galera Então eu vou regenerar a vida aqui Eu já volto Então, até já Beleza, galera Voltei Bom, eu tava aqui decidindo com o Dudu Eu matei ele até que bem fácil Então ele encantou a espada dele com a afiada 1 Então agora tá tecnicamente empatado, certo? Então, ó Eu venci a primeira Agora vamos ver o resto, beleza? Vamos, Dudu? 3, 2, 1 e... Valendo Ah, vou morrer, vou morrer Nossa Mentira que eu morri, velho Ah, lagou o PVP, velho Tá, ó Tá 1x1 Tá 1x1 A gente tem que ver o resto Bom, galera, ó Tá empatado, então A espada do Dudu ficou muito mais OP Mas vamos, vai, ó 3, 2 Vai, vamos Morre então, aí Morre Nossa, eu peguei tudo, sua arma Eu peguei tudo, sua armadura Aí, pega aí Pegou aí a armadura? Não Onde você tá? Aí, boa Vai, ó Agora ela tá com a vida regenerada Tá tudo certo Vamos então? Vai Vai, 3, 2, 1 e... Vai, vai, vai Ô, louco Nossa, galera Consegui ganhar então Porque foi 2x1 Ah, não É, tá certo Mas vamos, vai Vamos a última então Só pra decidir mesmo Não, 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 não Tô com pouca vida Tá Fala que eu matei Fala que eu matei Fala que eu matei Ah, morri Que droga, mano Mas bom, galera Então foi mais isso mesmo Eu consegui ganhar aqui o PVP A gente foi essa última só pra zoar mesmo E bom Mas então eu espero que vocês tenham gostado Certo? Olha isso Não consigo pegar a minha armadura Tô lagado Aí, peguei Boa Mas então o vídeo foi mais esse mesmo Espero que vocês tenham gostado Beleza? Então Deixe o like Quem ainda não deu Beleza? Mas então é isso Cadê o C? Ah, tá Mas então é isso, beleza? E o vídeo foi mais esse mesmo Certo? Bom, galera Mas então o vídeo foi mais esse mesmo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o like Favorize Quem é o canal Quem não for inscrito O canal do Dudu Tá aí na descrição do vídeo Passem lá e se inscrevam Quem não for inscrito, beleza? Mas então é isso Dá tchau aí, Dudu E bom, galera E aqui do lado Eu acho que já tá aparecendo um videozinho Que é o vídeo de aviso Da minha fanpage do canal, certo? Então acompanhe lá Quem ainda não acompanha, certo? Sim, eu tenho uma fanpage do canal Na descrição desse vídeo Que tá aparecendo aqui do lado Na descrição tem o link Da fanpage do canal É só você clicar lá E tá curtindo, beleza? Pra tá acompanhando Não tá perdendo nada, beleza? Mas então é isso Vamos jogar uma meta de 35 likes nesse vídeo Mas é isso Um abraço E falow Tchau 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 Tchau